Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Davi Gamer, trazendo pra vocês mais um vídeo dessa vez aqui, gente Eu tô trazendo mais um vídeo de GTA San Andreas e vamos para a oitava missão, mano É oito missões já? Sério? Vamos dar uma olhada aqui nas nossas estáticas, né galera? Aqui ó, já... Não, oitava não, vamos pra nona missão A gente já fez oito missões, agora é a nona que a gente vai fazer agora Então vamos pra nona missão, galera Então vamos nessa, vamos começar É o carro que dança, né, velho? É, o carro que dança Uma briguinha aí, básica Ela é irmão do CJ, né galera? E do Switch O nome dela é Kenan, sei lá, Kenan Então vamos lá, né? Essa missão é muito legal Eu não vou de carro não, vou no estilo mesmo, né? Vou de bike É mais estilo É, galera, tem bike é mais estilo Ô, nojento Bati no carrão aqui, mas... Quando eu chego nessas emissões, galera, começa já a sair esses carros Ó, aqui sai esse carro feio aí Tá dando umas travadinhas aqui o carro do gravador aqui, galera Mas não é o jogo O doutor sem o gravador, o jogo tá pegando de boa Mas espero que vocês não estejam percebendo, né? Que meu colega disse que não tava percebendo os lags do último jogo, né? Então, agradeço aí a ele por dar like no meu vídeo Ó, o carro aí que a gente vai ganhar, galera Pera aí, galera Deixa eu dar uma diminuída aqui no... No áudio aqui Então, vamos lá, né? Vamos... Ir logo pra essa missão É bom fazer essa missão de noite, mas já tá anoitecendo mesmo Então, vamos... Eu sempre boto essa cor aqui no carro, galera Essa aqui de 500 dólares Mas eu não fico botando muita coisa, não Pra não gastar muito dinheiro, né? Então, é só isso mesmo que eu coloco O carro já fica bem maneirinho assim, ó Então, vamos lá, né? Espero que eu não bata o carro muito, né? Mas não tem problema se eu bater o carro, galera Porque na garagem, se você guardar o carro na garagem O carro volta normal Vou dar uma largadinha aqui, mas tá boa Vamos direto, vamos continuar Vamos continuar Deu uma batida aqui, mas depois passa Mas não ganhou, não Não ganhou, não Já tá anoitecendo, né? Já tá bom pra fazer essa missão Opa, atropelei o cara sem querer Chegamos Opa Esqueci de dar uma freada mística aqui É aqui, galera Vamos dançar com o carro Olha o carinha aqui, mandando o braço Lá vem o cara falar umas coisinhas aí É, eu vou apostar tudo, né, galera? Eu vou apostar tudo Porque eu tenho certeza que eu vou ganhar Não sei Quando eu tô com vocês, dá sorte Então Vamos ver se a gente consegue Deixa essa ainda A gente entra no carro aí Vai Vamos começar agora Vamos lá Consegui Já tô com 15 pontos 15 a 0 pra mim Vou falar a verdade No computador é mais diferente É diferente mesmo As coisas vão mais rápido Mas no Android dá mais sorte Por enquanto eu tô ganhando Mas eu não posso baixar a guarda Se eu baixar a guarda Eu posso perder a missão, galera Boa Tem que ficar assim, de olho Se você deixar passar Vai perder um ponto O cara vai passar de você Até agora estamos indo bem Estamos em good Que é bom Se a gente chegar perfect A gente vai ganhar vários pontos, galera Opa Opa Errei Mas já tô ganhando mesmo assim Tô com 525 Nossa, ele tá passando de mim ali, galera Porque não tá aparecendo mais, né Ó lá Ele tá passando, ó No computador, cara A gente Nessa parte aí tem Nessa parte Mas no Android não tem, não Ó, errei aqui Caramba O cara tá quase perto de mim Tá juntinho Eu já fiz 20 mil pontos nesse coisa, cara 20 mil não Não, 2000 20 mil eu fiz no computador No celular eu já fiz Meu máximo foi 2000 Tô muito ruim aqui Porque eu tô baixando muita guarda Quando a coisinha chega E pronto 900 A 300 Eu não vi não Direito não Acho que foi 500 600 É, vai falar umas besteirinhas aí Mas mesmo assim A gente ganhou, galera Ganhamos A irmã dele viu É, vai falar um É, vai falar um teve treta tá tendo treta aí galera treta demais aqui os caras da gangue daqui dos zecas não sei o que ele é zecas zecas pelo que eu saiba é um é a loja de sorvete aqui os caras roubando o nome da loja de sorvete e inventaram a gangue zoeira mesmo os caras tem esse nome porque tem uma cidade chamada as ectas e o nome da da gangue deles é loja também é isso aí é o cisa galera o cisa que é a namorada da irmã do cj kendall é kendall é o nome dela me lembrei agora e aí esse dia fez as pazes com ele e esse carinha é o cisa parceirão e começamos com o pé esquerdo né e é treta galera é treta só no gta santa só tem treta você tem confusão só tem briga luta tiro tirotei para todo lado mano e ganhamos ganhamos mil e cem dólares agora vamos voltar para salvar o jogo né galera na última vez eu não salvei aí eu tive que fazer o seguinte eu fui fazer a missão tudo de novo agora galera quando você passar essa missão vai ter um carinha ali você conversa com ele e você vai poder fazer mais outro desafio mas vai ser muito mais complicado do que eu fiz agora você ou para os balas os balas os balas os balas estão tirando no meu carro vai explodir vai da minha frente goiaba ai 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 caramba mano confusão da e é melhor ter cuidado mano é melhor passar por aqui ó e os balas é fogo mano bala é chato demais você passou as missões os balas começam a dar a tiroteio então a próxima missão que a gente vai fazer galera é o do cisa o carro que eu já tá com o pneu já tá furado eu tô arrumando muita treta ó meu carro já tá tudo quebrado mas quando eu guardar ele ele vai tá tudo normal eu vou mostrar vocês isso galera chega lá e aí e meu furado é chato mano e pronto chegamos vamos estacionar o carro direitinho aqui estacionar direito e da direita deixa eu estacionar direitinho essa droga já tá pegando fumaça mano tem que ter cuidado vai e pronto galera carro chegou normal mas peraí deixa eu atender o telefonema aqui é o cisa ligando mas não vamos entender nada nessa ligação vamos de ligar e aqui galera o carro tá normal de novo então se vocês gostaram dessa missão vamos salvar dessa vez vamos salvar na última vez eu não salvei essa foi a missão galera se você gostou deixa o seu like like um likeão para fortalecer sempre canal e inscreva-se ativa o sininho para perder nenhuma notificação do meu canal aqui é se você gostou deixa o like vamos bater a meta de 10 likes nesse vídeo o último vídeo de GTA Santos que eu fiz mano bateu 12 likes mano espero que vocês consigam passar dessa meta então vamos bater 10 likes nesse vídeo para a gente fazer a décima missão do GTA essa foi a nona então falou é nóis e fui até a próxima galera